O aniversário fala no seguinte dia, mas o seguinte dia é o aniversário. Esta parada hoje é feita de forma especial porque agora, no mês de setembro, a dona Maria Neuza Caputo estará completando 90 anos de vida. É uma madalenense muito querida, de uma família muito estimada, por isso entendeu a Sociedade Musical Terp Madalenense fazer essa parada para expressar o carinho que a população madalenense tem pelo aniversariante, bem como por toda a sua família. Parabéns. 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 É isso aí, mando pro cobertura ao vivo e à cor da nossa tradicional alvorada em Santa Maria Madalena, hein? Show de bola. Parabéns. 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 Tudo bem? O que é isso? O que é isso? A nossa sociedade musical terp madalenense faz neste dia em louvor a nossa excelsa padroeira Santa Maria Madalena. Aqui nesta casa nós temos uma história muito estreita com esta sociedade que completou já 121 anos de existência. Uma entidade que é motivo de orgulho e honra para todos nós madalenenses. É uma entidade musical que dá um verdadeiro tom da cultura e da tradição deste município. E por este motivo é indispensável a presença desta entidade nos eventos sociais, religiosos, culturais, educacionais em todo o território de Santa Maria Madalena. Então em nome do presidente da Euterpe, nosso querido Vaguinho, nós queremos externar aos demais músicos pela cooperação de sempre, aos madalenenses que apoiam a instituição e dizer que é com muita alegria que esta instituição, juntamente com a população de Santa Maria Madalena, expressam aqui publicamente o reconhecimento de gratidão à família do coronel Jorge Feijó, por tudo o que esta família no decorrer da história dessa instituição, prestou e continua prestando de serviços em benefício à sobrevivência desta importante entidade cultural de Santa Maria Madalena. Além do que, de ser o casal, um casal referência, paradigma para a família de Santa Maria Madalena. Por esta razão, a sociedade musical homenageia a dona Zezete e o coronel Jorge Feijó, externando e expressando e pedindo e rogando ao nosso bom Deus que os abençoe sempre, com muita saúde e paz, e que aqui possamos parar por muitas e muitas outras vezes para que, publicamente, venhamos expressar o nosso sentimento de carinho, de gratidão a tudo o que eles representam para nós madalenenses. Merecivamente, 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 merecivamente. Como é que é uma foto sua? Vai representar o TRP aí. Beto, uma foto sua aqui, Beto. Chega mais do Zezete. Aí, aí, aí. Show de bola. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha a foto aí Olha a foto, a foto, a foto Olha a foto aí Aí, deixa eu falar antes Pra explicar A foto Padre Celso Registrando o padre aqui Pra depois eu mandar a lembrança pra ele Em Brasília, hein Exatamente Isso aí E é com muita alegria que o recebemos aqui Em Santa Maria Magdalena E que esta seja a primeira De outras vezes O senhor via Magdalena Isso aqui tá certo Tá certo? Isso aqui tá certo Obrigado Obrigado O senhor Carlin E aí E aí E aí E aí E aí